E vai ficando quase tudo pronto, primeiro pario do programa, 1500 metros, área pesada pela grande curva, prêmio Vistoria, mais uma das craques aí, criada pelo incrível Alex Santander do Rio Grande, foi dada a partida para o primeiro pario do programa, prêmio Vistoria, Casablanca toma a ponta, Japurá corre em segundo, no Merce aqui por dentro, em terceiro, a Jessica em quarto, um corventeiro, Ruchan Tiron na última colocação, e avança Japurá lá por fora, vai forzando, vai tentando a primeira colocação sobre Casablanca, aqui por dentro, e o ponteiro lá por fora é Japurá, Japurá ponteando, tem cabeça e pescoço de vantagem, meio curva, forçando um corventeiro, e a segunda, corre aqui por dentro, Casablanca, Casablanca vai voltando por dentro, meio curva da primeira para a segunda, no Merce, em terceiro, a Jessica em quarto, muito longe do Doce Vale, Ruchan Tiron na última colocação, vamos pela grande curva, Japurá tem apenas cabeça, Casablanca por dentro, corre em segundo, a um corventeiro, aguarda meio curva, um pouquinho mais próximo, no Merce, correndo em terceiro, o quadro, cinco vai se afastando, a Jessica na primeira colocação, um pouco mais próximo lá por fora, mais empurrado pelo seu choque, o Ruchan Tiron, sem sua espelha, ponteando por dentro da Sergenteiro da Casablanca, tem cabeça e levantagem, já por lá em segundo, no Merce, em terceiro, contorno da curva, chegada, e entra na reta final, ponteando por dentro da Sergenteiro da Casablanca, avanteu um correnteiro, no Merce, tomou a segunda, já por lá, correnteiro, sem levar os corpos, a Jessica em quarto, a Jessica em quarto, a dois, o mesmo corpo, o Chantirone, frente às tribunas gerais, coladinha a Sergenteiro da Ponteando, Casablanca, vem de encarnada, em azul, em listras, verdes e casmangas, e boné, branco, o Arminho, branco, o Bruno Queiroz, passou o chicote, e o Placa em outra, saiu tirando vários corpos, em vantagem, no Merce, correndo em segundo, por dentro da Sergenteiro da Casablanca, Argentina, Santa Maria de Aralas, tem vários e vários corpos, essa já não perdeu mais, de Galope, totalizador, vários e vários, Casablanca, no Merce, correndo em segundo, já por lá em terceiro, de Galope, cruza uma faixa, no Casablanca, cruzou o disco, e fora da Gáve, no Merce, já por lá, o Chantirone cruzando agora, na última colocação, foi o resultado do primeiro par, 1.500 metros, área pesada, a primeira vistoria que acabou de se juntar,